Clube Brega Mas deve tá tão bom aí, pra me ligar nessa hora Na sua foto não condiz, o que cê tá fazendo agora? Acho mais um amor comum, o que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei que ela fez, o que cê tá me prometendo agora? Ela tá lá no viva voz, ouvindo você falar de nós Ela pediu pra te falar, que se você não tá fazendo amor é reta Mas ela tá no viva voz, ouvindo você falar de nós Ela pediu pra te falar, que se você não tá fazendo amor é reta Chama, bebê Ela tá na mídia, papá Eu tava quietinho, hein? Bora meus divulgadores do meu Brasil Tamo junto, tamo junto Vai representando Bora minha galera de Pedro Segundo no Piauí Galera do Ceará Acho mais um amor comum, o que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei que ela fez, o que cê tá me prometendo agora Mas ela tá no viva voz, ouvindo você falar de nós Ela pediu pra te falar, que se você não tá fazendo amor é reta Mas ela tá no viva voz, ouvindo você falar de nós Ela pediu pra te falar, que se você não tá fazendo amor é reta Neto Cigano Quem comanda a festa é ele Neto Cigano Joga no piseiro do Netinho pra tocar no paredão Chama, bebê Bora minha galera dos paredão de sul do meu Brasil Minha galera do Nordeste Começo até não existia amor Não era pra passar de um beijo, mas passou E amanheceu E você acordando do meu lado Foi estranho O calor da transa escapar da minha boca Fantasma exagerada, sai, meu te amo Mesmo sabendo quem queria me usar Foi estranho Eu senti o medo misturado com o prazer Mas foi naquela hora que eu vi que você Nunca vai me assumir Ele vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seus beijos E o seu coração E o seu coração Eu não quero ser o seu amante Eu sou a segunda opção Dói demais de ver com ele Dói demais de ver com ele na rua E ter que engolir Todo o meu ciúme Eu sou 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 o meu ciúme Chama na volta, vaqueiro Vai tocar um paredão Meu patrão DJ Chagacílio Tamo junto, meu irmão Ora Betinho Produções O nome dele Meu patrão Thiago Cedezo Moral de São Paulo No começo até não existia amor Mas era pra passar E um beijo mais passou E amanheceu E você acordando do meu lado Foi estranho No calor da transa Escapar da minha boca Com a frase da Gerardo Saíba eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com prazer Mas foi naquela hora Que eu vi que você Nunca vai me assumir Nem vai voltar pra ele Eu não quero Dividir seu corpo Dividir seus bens E o seu coração Eu não quero Ser o seu amante Ser a sua segunda opção Dói demais De ver com ele na rua E ter que engolir Todo o meu ciúme Eu sou o meu ciúme Eu sou o meu ciúme Eu sou o meu ciúme Eu não quero Dividir seu corpo Dividir seu corpo E o seu coração Eu não quero Ser o seu amante Eu sou a segunda opção Tói demais de ver com ele na rua e ter que engolir todo o meu ciúme Eu sou meu, me assumi, eu sou meu, me assumi E a galera linda de Pedro II do meu Piauí, tamo junto, minha Paraíba Quem comanda a festa é ele, Neto Cigano, o Fera da Pisadinha Tchau lá menino, fala minha vaqueira do meu Brasil Meu patrão Silvio Santos Produções Coloca todas aqui raras, vai representando o menino E quem sabe quem eu sou, por toda a minha história Passados de glória, estrela perdida E quem sabe quem eu sou, pode livrar a estante Os meus troféus brilhantes, refletem minha vida Fui o medo do olhar de alguém Mas fui a inspiração também Aqui quis ser um bom vaqueiro Fui uma história linda e bem contada Campeão de vaquejada Mas nem sempre fui o primeiro Fui no amor que nunca quis amar Mas pra não me apegar Fui pegando todo mundo E eu que tinha um coração de aço Me prender logo no laço E o coração vagabundo Chama na bota Agora minha galera do clube do vaqueiro Vaqueira é uma do meu Brasil Vamos junto Agora Bertinho Produções Silvio Santos Produções Vamos junto menino E quem sabe quem eu sou Olhe pra parede O retrato dela Do tempo irado Mas quem sabe quem eu sou Vou ver aqui do lado Eu pendurei minha cela E o meu gibão rasgado Sou apenas a outra verdade De uma história de verdade Que ninguém nunca contou Sou a parte triste de um roteiro O fracasso de um vaqueiro Que perdeu seu grande amor Sou o ponto final sem despedida Alguém que perdeu a vida Foi a massa o ser amado Hoje só restou lamentação Eu perdi pra solidão O prazer incorregado Quem quer saber quem eu sou Ela não me quis Me abandonou Só porque eu sou o vaqueiro do interior Ela não me quis Me abandonou Só porque eu sou o vaqueiro do interior E é por isso que eu digo Vaqueiro não tem conforto Como muita gente tem Trabalha ganhando pouco Não aprende e fala bem Mas vive do jeito que gosta Sem ter inveja de ninguém Chama! Joga na pegada, bebê Olha o briseiro do vaqueiro Eu sou uma torta sem senhor Eu sou um vaqueiro com amor Olha não mudo por ninguém Eu amo o vaqueiro E isso me faz bem Ela quis me mudar Mas não adianto Quis me levar para a cidade Eu não deixo o meu interior Eu sou uma torta apaixonada Olha que eu tenho muito amor Mas se quiser me amar Fica mais cedo é quando eu sou Ela não me quis Me abandonou Só porque eu sou o vaqueiro do interior Mas ela não me quis Me abandonou Só porque eu sou o vaqueiro do interior Ela não me quis Me abandonou Só porque eu sou o vaqueiro do interior Mas ela não me quis Me abandonou Só porque eu sou o vaqueiro do interior Vai representando minha vaqueira Mando pro Brasil Minha vaqueira ama Meu patrão Betinho Produções Meu patrão Gilmar Equipe de vaqueira Abraço forte Chama, menino Hora, cinco, salto, produções Coloco todas as vaqueiras do meu Brasil Neto Cicano Eu sou maduro Sim senhor Eu sou vaqueiro com amor Olha não mudo por ninguém Eu amo vaqueira Isso me faz bem Ela quis me mudar Mas não adianto Quis me levar para a cidade Eu não deixo o meu interior Eu sou vaqueira Eu sou vaqueira apaixonar Olha que eu tenho muito amor Mas se quiser me amar Então aceita como eu sou Ela não me quis Me abandonou Só porque eu sou o vaqueiro do interior Mas ela não me quis Me abandonou Só porque eu sou o vaqueiro do interior Ela não me quis Me abandonou Falou que eu sou o vaqueiro do interior Mas ela não me quis Me abandonou Só porque eu sou o vaqueiro do interior Vai descer na manhã Vai trabalhando Vai representando Minha vaqueira Mã do meu Brasil Chamando a bota vaqueiro Meu patrão Ninguém chega, filho Estoura, papai Filma, Ferreira, divulgações Neto Cicano Tiago Cedê Quem formou da festa é ele Neto Cicano O fera da pizza tinha Vale o friseiro apaixonado do raqueiro Já não vai vender Meu patrão é o senhor e o paredão Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu te olhando e te desejando E você sabe ficar dispassando Se o marido não voltar Não sei você tava carente, pois você falou Mas a verdade foi eu quem gostou Ou quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembra da gente Que chama eu Quando o sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Chama, bebê É pra tocar no paredão Meu patrão, Silvio Santos, Produções Logo, todas, aqui já Para o meu Nordeste Galé do Ceará Galé do Piauí Galé da Bahia Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Mas tempo eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar dispassando Se o marido não voltar Você me sentava carente, você me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Quando o sol para a sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama, a gente faz amor Você tem meu WhatsApp quando derrotado Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Quando o sol para a sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Tô na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Quem comanda a festa é ele Neto, cigano ou fera da pizza Olha o que gera apaixonado durante A noite cai, o frio vem Mas a mente não consegue esquecer O que eu ouvi, o outro falar Era a voz de homem do seu celular Por que tentar pedir pra mim? Não é a primeira vez que eu ouvi Pode parar De brincar Com meu sentimento Com meu sentimento É, já foi sempre que estou te observando Mas você ainda anda vacilando Hoje já foi sempre que a aliança quebrou E na cama não fazemos mais amor É, já foi sempre que estou te observando Mas você ainda anda vacilando Hoje já foi sempre que a aliança quebrou E na cama não fazemos mais amor Não fazemos mais amor Não fazemos mais amor Olha o piseiro apaixonado A noite cai, o frio vem Mas a mente não consegue esquecer O que eu ouvi outro falar Era a voz de um menino sem celular Pra que tentar Pente pra mim Não é a primeira vez que eu ouvi Pente parar, pente brincar Com meu sentimento Pente Cross Pente É, já foi sempre que estou te observando Mas você ainda anda vacilando Hoje já foi sempre que a aliança quebrou E na cama não fazemos mais amor Já faz tempo que sou te observando Mas você ainda anda vacilando Já faz tempo que a aliança quebrou E na cama não fazemos mais amor Não fazemos mais amor Não fazemos mais amor Olha o piseiro apaixonado, vai tocar no paredão Olha a minha galera do Piauí, galera do meu Ceará Galera do meu Nordeste, toca nela do Cigano, bebê Quem comanda a pesca é ele Neto, Cigano, o fera da pisadinha Olha o piseiro apaixonado Chama, menino Mal, mal, acho melhor não ficar só Não deu, valeu Não tem mais você Você me fez sofrer Iê, 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 iê Muito mal, muito mal Acho melhor não ficar só Não deu, valeu Valeu, valeu Não tem mais você Eu vou tomar cachaça pra te esquecer Vou te limpar da minha vida Eu vou te limpar da minha vida Não tem mais eu e você Eu vou te bloquear do meu WhatsApp Vou te deletar do meu coração Nós dois, galera do Cigano, nós dois Já era Não tem mais volta não Quando você ligar eu vou te atender Você me fez sofrer Iê, 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 iê Você me feriu Não tem mais eu e você Chama, bebê Leva a tua cara no paredão Olha o piseiro apaixonado No netinho Oh, menino Silvio Santos, Produções Somos juntos, meu filho Quem comanda a festa é ele Neto, Cigano Ou fera da pisadinha Mas não quis ser apaixonado do raquete Hoje eu vim te procurar Mas você não quis viver Já decidi Me perder, mas diz que eu sei O tempo não vai se arrepender Vai ser tarde pra você Quando quebrar a cara Mas sei que vou dizer Já era, já era pra você Pode bater, pode bater A porta na minha cara Eu vou embora Eu vou embora Depois não se arrepende e chora Pode bater, pode bater A porta na minha cara Eu vou embora Eu vou embora Depois não se arrepende e chora Hoje eu vim te procurar Mas você não quis viver Mas você não quis viver Já decidiu A porta na minha cara Eu vou embora Eu vou embora Já vou embora Depois não se arrepende e chora Pode bater, pode bater A porta na minha cara Eu vou embora Eu vou embora Depois não se arrepende e chora Pode bater, pode bater A porta na minha cara Eu vou embora Já vou embora Depois não se arrepende e chora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Quem comanda a festa é ele, Neto Cigano, o Fera da Pisadinha Viu de legado, mandando parar o som A galera gritou, vai embora, delegado, que o forró aqui tá bom Mas, eita porrozão, eita porrozão A porrinha tá subindo aqui no meio do salão Eita porrozão, eita porrozão Suéda, tô cigano, pra tocar no faridão Mas, eita porrozão, eita porrozão A porrinha tá subindo aqui no meio do salão Eita porrozão, eita porrozão Suéda, tô cigano, pra tocar no faridão Eu tava no forró, o negócio tava bom A galera dançando, curtindo o som Ficou o delegado rodando para o som A galera gritou, vai embora o delegado Que o forró aqui tá bom Mas eita forrozão, eita forrozão A poeira tá subindo aqui no meio do salão Eita forrozão, eita forrozão Suelha do cigano, vai tocar no paredão Eita forrozão, eita forrozão A poeira tá subindo aqui no meio do salão Eita forrozão, eita forrozão Suelha do cigano, o som do seu paredão Joga no pinzeiro, bebê Eu tava quietinho, hein Joga pras cabeças, menino Balança as estruturas, bebê Balança, balança, balança Quem comanda a festa é ele Neto, cigano, o fera da pisadinha Olha o pinzeiro, vai tocar no paredão Avisa que eu cheguei, bebê Tava quietinho, hein O pai pegou a novinha, gostosinha, cheirosinha Levou ela pro forró, foi dar uma namoradinha A negação começou a passar mal No fim das contas foi aquele quebra-pau O pai pegou a novinha, gostosinha, cheirosinha Levou ela pro forró, foi dar uma namoradinha A negação começou a passar mal O fim das contas foi aquele quebra-pau Ela me bloqueou, me desquei, não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa do carai Ela me bloqueou, me desquei, não me quer mais Ela me bloqueou, me desquei, não me quer mais Ela me bloqueou, me desquei, não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa do carai Chama na bota, roda Chama na bota, menino Nós tá na mídia, bebê Eu tava quietinho, fora abertinho, produção O pai pegou a novinha, gostosinha, cheirosinha Levou ela pro forró, foi dar uma namoradinha A negação começou a passar mal No fim das contas foi aquele quebra-pau O pai pegou a novinha, gostosinha, cheirosinha Levou ela pro forró, foi dar uma namoradinha A negação começou a passar mal No fim das contas foi aquele quebra-pau Ela me bloqueou, me desquei, não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa do carai Ela me bloqueou, me desquei, não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa do carai Chama na bota Chama na bota, chama na bota Que do chinelo escorrega, meu filho Avisa que eu cheguei É pra tocar no paredão Bora, minha galera, os paredão Quem comanda a festa é ele Neto Cicado A gente já não tá mais junto Acabou Acabou Acabarei de tudo Mas não é Por quê? Já te esqueci Que não sinto saudade da sua cama Quando bebo da vontade Alô Alô Desamor Já te superei Mas quero fazer amor Alô Desamor Já te superei Mas quero fazer amor Vou dar aquela decidinha, por favor Vou dar aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Vou dar aquela decidinha, por favor Vou dar aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Chama, menino A gente já não tá mais junto Acabou Acabarei de tudo Alô Mas não é Mas não é Por quê? Já te esqueci Que não sinto saudade da sua cama Quando bebo da vontade Alô Alô Desamor Desamor Já te superei Mas quero fazer amor Alô Desamor Desamor Já te superei Mas quero fazer amor Vou dar aquela decidinha, por favor Daquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Vou dar aquela decidinha, por favor Daquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Oh, baby Chama no piseiro de ferene Pra tocar no paredão Chama, menino Para meus paredões de som Volta ao caderno Cigano Quem comanda a festa É ele Neto Cigano O Fera da Pisa Chegando o piseiro Vai tocar no paredão É bem melhor falar prindade Do que depois se arrepender Tão me espalhando por aí Mas quero ouvir você Não precisa falar Tô vendo a sua cara de preocupada Tá com medo Eu te conheço bem Você está com ele Ainda gosta dele Voltou a falar com ele Não fiz nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar que eu sou homem Você é a terceira que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar que eu sou homem Você é a terceira que me perdeu Me perdeu Olha o piseiro apaixonado É bem melhor falar prindade Do que depois se arrepender Tão me espalhando por aí Mas quero ouvir você Tô vendo a sua cara de preocupada Tá com medo Eu te conheço bem Mas você está com ele Ainda gosta dele Voltou a falar com ele Não fiz nada do que prometeu Primeiro lugar você some Segundo lugar que eu sou homem Você é a terceira que me perdeu Vai dar sim Primeiro lugar você some Segundo lugar que eu sou homem Você é a terceira que me perdeu Me perdeu Chama menino Ele espinda e ruga meu patrão Fora de São Paulo Galera do meu Nordeste Neto Cigano Quem comanda a pesca é ele Mepo Cigano O Fera da Pisadinha Chama bebê Se preparado, pronto O piseiro já começou Eu tô chiando O meu gravão No talo As gata tudo de shortinho Me amarro Vou preparado, pronto O piseiro já começou Eu tô chiando O meu gravão No talo As gata tudo de shortinho Me amarro Mas quando toca o piseiro Olha que eu fico me pisando As liga joga o rabetão Mas liga joga o rabetão Ele joga o rabetão Chama menino Joga no piseiro, vai Se preparado, pronto O piseiro já começou, eu tô teando O meu gravão no talo As gata tudo de shortinho, me amarro Se preparado, pronto O piseiro já começou, eu tô teando O meu gravão no talo As gata tudo de shortinho, me amarro Mas quando toca o piseiro, olha que eu fico Se pisando, as liga joga o rabitão Ficou rabitão, eu tremo o rabitão Em cima do faredão, as liga joga o rabitão Ficou rabitão, eu tremo o rabitão Em cima do faredão, as liga joga o rabitão Ficou rabitão, eu tremo o rabitão Em cima do faredão As liga joga o rabitão Ficou rabitão, eu tremo o rabitão Em cima do faredão Chama do faredão, eu tremo o rabitão Chama, eu chamo, ela pega lá e chama aquela coisa Quem comanda a festa é ele, Neto Cigano, o Fera da Pisadinha Tu acabou de me perder, você me fez sofrer, vacilou demais Jogo fora o que eu te dei, agora estou em ouro, eu não te quero mais O mundo gerou, todo mundo, hoje é você quem corre atrás Me deixe só, aqui por favor, porque eu já tenho um novo amor Segura, olha a pisada mais segura do Brasil, olha o piseiro apaixonado do Raquel Chama, bebê Tu acabou de me perder, você me fez sofrer, vacilou demais Jogo fora o que eu te dei, agora estou em ouro, eu não te quero mais O mundo gerou, faz todo mundo, hoje é você quem corre atrás Me deixe só, aqui por favor, porque eu já tenho um novo amor Vacila com a pessoa certa, que é errada a piscina como dói Segura Em comando a festa, é ele, Neto Cigano, o Fera da Pisadinha Olha o piseiro apaixonado do Neti Algum dia desesperado, eu batei na sua casa Eu não te esqueço, eu também já desisti É que passou toda a minha raiva, eu quero viver essa vida louca Mas não importa mais o que faça, para sempre eu vou te amar Mas é que eu não te esqueci, já tentei a perder tudo e não consegui Minha felicidade só é graças a ti E se tu morresse, eu morreria por ti Mas é que eu não te esqueci, já tentei a perder tudo e não consegui Minha felicidade só é graças a ti E se tu morresse, eu morreria por ti Se algum dia desesperado, eu batei na sua casa É que eu não te esqueço, eu também já desisti É que passou toda a minha raiva, eu quero viver essa vida louca Mas não importa mais o que faça, para sempre eu vou te amar Mas é que eu não te esqueci, já tentei a perder tudo e não consegui Minha felicidade só é graças a ti E se tu morresse, eu morreria por ti Mas é que eu não te esqueci, já tentei a perder tudo e não consegui Minha felicidade só é graças a ti E se tu morresse, eu morreria por ti Ô, piseiro apaixonado do Netinho Agora eu vi uma ferreira divulgação Meu patrão pra divulgação O top do Rio de Janeiro Chama no piseiro, vai, chama, baby Quem comanda a festa é ele Neto Cigano O Fera da Pisa Eu te ver apaixonado diferente Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva que eu tenho certeza que você nem pensou E foi jogando palavras ao vento E sentimento pra me machucar Eu vou valendo se eu confio no chão É dar de volta a ver e secar E você arrumou as malas Só pra ter o trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vai, nem vai E você arrumou as malas Só pra ter o trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vai, nem vai Você vai se arrepender quando a raiva passar Jogando o piseiro apaixonado vai tocar no paredão Ô, bebê Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva que eu tenho certeza que você nem pensou E foi jogando palavras ao vento E sentimento pra me machucar Eu vou valendo se eu confio no chão É dar de volta a ver e secar E você arrumou as malas Só pra ter o trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vai, nem vai E você arrumou as malas Só pra ter o trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vai, nem vai E vai se arrepender quando a raiva passar Oh, bebê Chama no piseiro, é diferente, apaixonado Galera da TV Web, Suíça, Piauí e esse Neto, cigano Alô, piseiro do Netinho Alô, piseiro do Netinho Meu patrão, Gilmar do Corpo Tamo junto Equipe de vaquejada Abraço forte Vai trabalhando Vai descendo a boiada Oh, boicai Oh, boicai Eu nunca levei zero Esse vaqueiro é bom demais Chamada, bota, vaqueiro Mas não fizemos diferente Pra trocar no paredão A minha cama é de treta as barraia No paixão de vaquejada No terreiro de casa A minha vida é no caminhão Cavalo de um milhão Eu vou levar Com os fatos Que corpo eu tenho Se é minha paixão A vaquejada Mora no meu coração Branco na mão Direito Vou dizer que livre Cai Oh, valeu, boi Esse vaqueiro é bom demais Oh, boicai Oh, boicai Oh, boicai Branco na mão Direito Vou dizer que livre Cai Oh, boicai Oh, boicai Eu nunca levei zero Esse vaqueiro é bom demais Oh, boicai Oh, boicai Branco na mão Direito Vou dizer que livre Cai Oh, boicai Oh, boicai Eu nunca levei zero Esse vaqueiro é bom demais Agora meu padrão Silvio Santos Produções Coloco todas as vaquejadas Vai trabalhando Vai representando Minha vaqueira Mãe de luxo do meu Brasil Galera do clube do vaqueiro Vaqueira ama do meu Brasil Chama papá A minha cama A minha cama É despertada Vai Não faz tudo Vaquejada No terreiro de casa A minha vida É no caminhão Cavalo de um milhão Eu vou levando os quatro Que culpa eu tenho Isso é minha paixão A vaquejada Mora no meu coração Tranco na mão Direito Vou dizer que livre Cai Esse vaqueiro é bom Esse vaqueiro é bom demais Oh, boicai Oh, boicai Oh, boicai Tranco na mão Direito Vou dizer que livre Cai Oh, boicai Oh, boicai Oh, boicai Eu nunca levei zero Esse vaqueiro é bom demais Chama na bota, menino Para meus paredões de som Para minha galera do Nordeste Galera do Piauí Galera do Ceará Maranhão Vai trabalhando Vai representando Minha vaqueira ama Puxa na pisada Do vaqueiro Que ela gosta velha Olha o piseiro Apaixonado do vaqueiro Mais uma nossa Vai beber Aqui sentado nessa mesa Com um copo de cerveja e a solidão Por isso estou aqui bebendo Pra acalmar meu coração Eu sei que eu sou o culpado Meu amor dá uma chance pro meu coração Eu sei que eu vacilei Por isso imploro meu perdão Desculpa Não desliga o celular Escuta Posso que eu vou te falar E quando eu bebo eu ligo E quando eu ligo eu choro Por isso o amor Tu a vou imploro Meu amor Volta pra mim Se eu beber Eu sei que vou ligar Se eu ligar Eu sei que vou chorar Meu amor Não faz assim Não faz assim E quando eu bebo eu ligo E quando eu ligo eu choro Por isso o amor Tu a vou imploro Meu amor Volta pra mim Mas se eu beber Eu sei que vou ligar Se eu ligar Eu sei que vou chorar Meu amor Não faz assim Não faz assim Trabalha na internet Vamos João Neto Cigano Aqui sentado nessa mesa Com um copo de cerveja e a solidão Por isso estou aqui bebendo Pra acalmar meu coração Eu sei Eu sei que eu sou o culpado Meu amor Eu choro Eu choro Por isso o amor Por favor imploro Meu amor Volta pra mim Volta pra mim Eu sei que vou ligar Se eu ligar Eu sei que vou chorar Meu amor Não faz assim E quem errou E quem errou Oh bebê Olha um piseiro apaixonado do Netinho Para meu patrão Betinho Olha os sonhos Tô na mídia Tamo junto E a galera ali do Piauí Galera do Pelo Segundo Galera do meu Ceará Quem comanda a festa é ele Neto Cigano O Pera da pisadinha Vem na pegada do Netinho Chama menino O Pera da pisadinha O Pera da pisadinha Que era meu Que era meu Mas nunca foi Amei sozinho Mas sofri por dor E só eu E só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aí E você nem aí E você nem aí E você nem aí Se era pra sempre Me amei Porque você nem aí Porque você nem aí Porque você nem aí Só eu que amei, só eu que chorei, só eu que bebei, e você nem aí Oh bebê, joga no piseiro diferente pra tocar no paredão E a galera do Rio de Janeiro, a galera de São Paulo Quem comanda a festa é ele, Neto Cigano, o Fera da Pinsadinha Eu sou o raqueiro, meio da roça, sou fazendeiro do jeito que elas gostam Na vaqueada derrubo o colchão, na mulherada derrubo no meu colchão Olha a perna da diferente pra tocar no paredão Sou filho de doutor, não nasci pra faculdade, na minha fazenda é minha felicidade Usa chapéu de couro, espora e ribão, na vaqueada derrubaram o colchão É final de semana, eu venho com meu paredão, barra da fazenda é sua porção Eu sou o raqueiro, meio da roça, sou fazendeiro do jeito que elas gostam Na vaqueada derrubo o colchão, na mulherada derrubo no meu colchão Olha que eu sou o raqueiro, meio da roça, sou fazendeiro do jeito que elas gostam Na vaqueada derrubo o colchão, na mulherada derrubo no meu colchão Chama a bebê, puxa menino Sou filho de doutor, não nasci pra faculdade, na minha fazenda é minha felicidade Usa chapéu de couro, espora e ribão, na vaqueada derrubaram o colchão É final de semana, eu venho com meu paredão, barra da fazenda é sua porção Eu sou o raqueiro, meio da roça, sou fazendeiro do jeito que elas gostam Na vaqueada derrubo o colchão, na mulherada derrubo no meu colchão Olha que eu sou o raqueiro, meio da roça, sou fazendeiro do jeito que elas gostam Na vaqueada derrubo o colchão, na mulherada derrubo no meu colchão Chama na volta, vaqueiro, e bora vem Meu patrão, Kelso Divulgações DJ Chagacilho, mora no Piauí Filma, Ferreira, Divulgações Thiago, CD Ode, CD Black, CD Alcione, Paredão Quem comanda a festa é ele, Neto Cigano Olha o que zero diferente pra tocar no paredão Chama, bebê Bora, minha galera, meu Brasil, meus paredões de som E ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada E eu já colo enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtido Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paridão na repa E faz o teste de farmácia aí, bebê Se não é positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Sarato que o amor não vai voltar E faz o teste de farmácia aí, bebê Se não é positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Como a de eu seria se eu andasse e você abortar Chama, bebê Olha o que zero diferente pra tocar no paredão Bora, meu patrão, Betinho Produções E ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada E eu já colo enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtido Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paridão na repa E faz o teste de farmácia aí, bebê Se não é positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Sarato que o amor não vai voltar E faz o teste de farmácia aí, bebê Se não é positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Sarato que o amor não vai voltar E faz o teste de farmácia aí, bebê Se não é positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Sarato que o amor não vai voltar Oh, atenção É pra bater no paredão Chama no piseiro, donatinho, requimê Chama pra cabeça, bebê Só com você O que é isso?